Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês puderam perceber, hoje eu vou falar sobre Décio Pignatari, eu vou falar sobre poesia concreta. Eu vou falar sobre um dos poemas concretos mais conhecidos da literatura brasileira, que é o Beba Coca-Cola, do Décio Pignatari. Mas antes de começar a falar sobre o poeta e sobre o poema, eu quero comentar com vocês sobre poesia concreta, que é um estilo de poesia que surge no Brasil nos anos 1950, atrelado às influências europeias, é uma vanguarda literária. E esse tipo de literatura, esse tipo de poesia, ele valoriza a forma. Ele não dá muita bola para o verso, por exemplo, até porque o verso, como a gente conhece, aquela linha corrida dos poemas, ele é praticamente abolido nos poemas concretos. Então, na poesia concreta, o que vale mais é o visual e o sonoro também, mas principalmente o visual. Essa é a principal característica da poesia concreta. E a partir disso, os poetas vão fazendo as brincadeiras deles aí, né? A gente tem dentro da literatura brasileira grandes nomes da poesia concreta. Décio Pignatari, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, Arnaldo Antunes, Paulo Leminski, Ferreira Goulart, entre outros, né? Muitos, muitos escritores mesmo que escreveram belos textos de poesia concreta. Bom, e o Décio Pignatari, esse personagem que vocês estão vendo à esquerda do vídeo, é um dos nomes fundadores da poesia concreta no Brasil. O poema que eu trouxe hoje, que é o Beba Coca-Cola, é de 1957, e saiu dentro da revista Noi Grandres, número 4, de 1958, tá? Então, gente, o poema é esse aqui, ó, acho que difícil quem não conheça esse poema, né? Então, o que a gente tem ali? A gente tem a questão da, o verso, o verso usual do poema é abolido, a gente tem uma experimentação com a linguagem aí, e a gente tem uma brincadeira, uma influência da publicidade, Coca-Cola, bebida. Então, ele diz, né? Beba Coca-Cola, Babi-Cola, Beba Coca, Babi-Cola, Caco, Caco, Cola, Cloaca. E aí tem uma ironia também aí, uma ironia nessa questão do consumismo, uma ironia com relação à publicidade, que trabalha, então, em cima de produtos para oferecer para o público, fazer as pessoas consumirem, mesmo um produto lixo como a Coca-Cola. E também tem a questão, nesse caso aqui, do som, né? Da sonoridade, que é também uma característica da poesia concreta, mas, às vezes, ela não é tão forte assim nos poemas concretos. Mas aqui não, aqui a gente vê aliado a questão do visual, como vocês podem ver, o poema é exatamente escrito dessa forma, aliado o visual com a sonoridade, né? E, claro, é uma experimentação com a linguagem, então, ele vai desconstruir a questão da linguagem, porque ele desconstrói o que seria o certo, né? Que é o Beba Coca-Cola, ele vai desconstruindo essa sentença. Babi-Cola, Beba Coca, Babi-Cola, Caco, Caco, Cola, Cloaca. Então, uma crítica, né? Uma crítica ao consumismo desses produtos. Cloaca, né? Sujeira, Cola, Beba Caco. Então, a todo momento, ele está ironizando tudo o que a publicidade diz da Coca-Cola, no caso, né? Que é uma bebida refrescante, que é uma bebida energética. E aí, eles fazem aquelas propagandas da Coca-Cola, com aquele pessoal todo sadio, né? Pessoal feliz, saudável, correndo e andando de patins. Todo aquele mundo é desconstruído a partir dessa poesia do Décio Pignatari. Porque ele coloca a Coca-Cola como um lixo, né? E essa poesia é um dos temas mais importantes dentro da poesia concreta. É um dos primeiros poemas de poesia concreta que surgiram. E o Décio Pignatari, gente, o poeta que criou esse poema, ele é um dos três fundadores do movimento concretista no Brasil. É o Décio Pignatari, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, dois irmãos, né? Que encabeçam esse movimento artístico-literário da poesia concreta. Uma curiosidade. Caetano Veloso, quando visitou São Paulo, conheceu os concretistas e ficou maluco com as ideias deles. E saiu produzindo música. Porque ele pegou essa influência, né? Ele ficou muito maravilhado com essa questão da poesia concreta. Bom, então, eu acho que era isso, tá, pessoal? Sobre poesia concreta, sobre o poema concretista Beba Coca-Cola, do Décio Pignatari. Eu vou parando por aqui. Quero agradecer a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Mas agora eu tenho um recado super importante para aquelas pessoas que gostam aqui do canal e querem me ajudar a manter o canal fazendo doações financeiras. Como é que vocês podem doar financeiramente aqui para o canal? Vocês podem doar pelo Pix, que é o meu e-mail, professoracatiamaira.gmail.com vocês podem clicar aqui nesse botão chamado Seja Membro e Ser Membros do Canal. Vocês podem também clicar nesse botão chamado Valeu Demais e fazer a sua contribuição no valor que você achar melhor. Então, essas são as três formas de contribuir aqui com o canal. Por último, vou deixar meu Instagram aí na tela, vou deixar o meu contato do meu canal do WhatsApp também aqui na tela e vou parando por aqui. Tchau, tchau e até a próxima!